Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos que vamos Primeira questão, seja a afirmação Todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal Então a negação dessa afirmação corresponde Então ele quer o que? A negação Aqui, a negação A negação de quem? A afirmação, você vai procurar quem? O quantificador lógico todos Como é que eu nego todos? Eu nego todos? Utilizando o epa Mais o não O que é o epa? Ou ele existe Existe ou existe um Mais o não Ou pelo menos um Ou algum Algum, alguma Algum, algumas Com o não, beleza? Então eu vou negar ele com todos? Não, a letra A Negar todos com todos não existe Elimina a letra A A letra D Não eliminamos, não negamos todos com nenhum Porque ambos são Quantificadores universais Então não é com nenhum Aí, sobra B e A C ali, existe e existe Letra B É visto estudante Beleza Do colégio Do colégio Pedro II Aqui não Olha o não aqui Existe mais o não Que foram aprovados no concurso Da Receita Federal Já sei o gabarito que é a letra B Já vou marcar aqui E a C O que ficou errado Ele fala que existe estudante Beleza Do colégio Pedro II Só que ele fala que Foram aprovados Na verdade É que não foram É o Existe um Mais o não Então, gabarito letra B